Essa sou eu aqui, me assistindo. A imagem pode não tá muito boa, mas é porque eu tô com o meu celular, né? Mas, ó, vejam o meu vídeo, meus dois vídeos no YouTube, o primeiro é assim, eu cresci com Sofia Nunes, e o segundo é Despertar com Sofia Louise, eu botei Sofia Nunes e Sofia Louise, mas eu queria botar só ou Sofia Nunes ou só Sofia Louise, mas aí ficou assim, embaixo tá na descrição do vídeo, por favor, deixem uma chuva de likes lá, tá? Beijo!